Bom, primeiramente, galera, beleza? Eu tô aqui pra prestigiar o troféu do Thiago Michel Gau. Eu acho que é uma causa muito nobre, o Thiago tá abrindo esse troféu pra todo o público. Então tem um pessoal para o Olímpico, né? E eu tenho meu projeto social também em Itu, né? Que a gente abre de idade de 7 a 17 anos. As pessoas carentes, eu acho assim, é uma causa muito legal. Dando a oportunidade para o pessoal competir, a gente sabe que no Brasil tem muita oportunidade de competir, de treinar. Então assim, tu vem aqui pra prestigiar o troféu do Thiago, é uma competição muito legal. A área que o bancário tá lotado aqui, os pais muito felizes de acompanhar seus filhos. E assim, parabéns, um grande abraço, galera. E é isso aí, valeu.